É cerveja? Não, isso aí é daqui a pouco. O quê? Não é agora não, é daqui uma hora, uma hora e meia, duas horas, que eu vou chovar o chino. Tomar gelo? O chino, coisa gelada. Tio com sorvete. Não, sorvete não, sorvete é pra criança. Então você ontem era criança? Você tava chovendo sorvete ontem. A gente tem que filmar um líquido. Eu vou pegar o líquido que o senhor quer, água, né? Não, isso aí é amanhã depois do arroz. Se o senhor tomar gelado, pode piorar. Não, senhor, não vem que não tem. Só melhora. Não, não melhora. É, então, então você não vai tomar nada. Você vai esperar. Provene não precisa pôr na geladeira. Obrigado.